Música 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 BIPLI CONGOLÊ TRU CITRU Na ou ti kozo a informação Sikoyo Ba ebisingakie Ba tekeli Abedaçou Abedaçou Hotel Inves Oya cite de la voie Dizayir Ba peche de imeble A la voie Dizayir A rehabilite yango Avant anango pendant 30 ans Avant anotel Inves Pendant 30 ans Yango ana Na sengi na mama pinga na viso Na soloi na kolne nanga Na tunie Apesa nga beke Sima vre Yama kambo ya luba kaya bako A konfini ngay Atene li ngay kopi Na kubalansi yango Yango ana Toko hi kwasete jame Kopesa kaka Ba individi moko Na nga nga Oya kwa na nga li sou sute Bandalo na minich Oyo Aza ko binda bitoumba ya nzingan kouvo Kou la libération totale Ya republike demokatiki di kongo Yango yango na banako Yango hola ya ek kwa Eksipase Moutou nyon so a linge Arrèjone rbiso Koukoyou ka Komunike Ipaya Chaik ditama Jor Ako per sabino Poin di rappel Poin di rakontre Oyo na motu Oyo akilinga koura Contre biso Tio é Tio! Tem que liberar o povo. Primeira geração é que aí, a segunda geração é que ali, a terceira geração, a terceira geração, eles ficam no Brasil na situação. O Brasil é todo mundo, eles ficam no Brasil para liberar o povo. Os Libanenses são muito bem, os Indes são muito bem, os Rwandos são muito bem. Eles ficam no Brasil, 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 eles ficam no Brasil. Muito obrigado, a todos vocês, o movimento armado para a liberação total da República Democrática. Eles ficam no Brasil, eles ficam no Brasil. eles ficam no Brasil, 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 eles ficam no Brasil. na corpêsa basso da banda quadré de soda moco tem você na resistência da bisou até ouia nico ea consadeira pianto bocumona escato com sala boi a consadeira o basana este bom nalizou suti ozala na kimia mandane lomofa na bisou e koti a march bandane lomofa na bisou e koti a marchi merci beaucoup o tigana kimia o isali dernier émissão na gai na e vamos ao próximo a Kati Azamba. Obrigado. O que vocês pensam do STM? Sim, o que vocês pensam do STM, também o STM, e a gente, os amigos, os meus pensam da STM, que quando a gente fala do STM, a gente fala sobre isso, eu vou falar sobre isso, porque os amigos, os amigos, os amigos, eles são, os amigos, Obrigado por assistir outros milhões do momnas do negócio do time 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 work Não, 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 não. que os nossos alunos estão no Estado e consor, estão no mundo à esse momento e não estão a acontecer como um país. Obrigado, Dr. Fábio. Nós já temos a um discurso de segurança, e a uma boa ideia que nós estamos fazendo! Nós temos uma coisa no nível social, que nós temos o concurso que o povo mesmo, quando nós estávamos com a música congola, que nós temos que dizer que nós temos que revolter, Então, a parte da política e dos militares, não sei o que dizer lá, se alinhar com a corneia, para combater o poder em place. O que você pode entender sobre isso? Bom, eu acredito que essa é a rebelião. 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 Essa é a texta. Essa é a texta que dizem que não tem a corneia. Porque eles são os alins do Congolais. Eles têm o direito de uma associação. Porque eles têm o direito da Constituição, da Constituição, do Estado. Eles têm o direito de uma das mulheres. E eles têm o direito de uma das mulheres. Registram feita lá da Aleixieu. Mas depois disso tem o direito de uma das mulheres. Eles têm o direito da comedy. Eles têm o direito de uma das mulheres. Agora eu acho, eu quero dizer. O caso eles têm o direito da República Socialista e do povo primeiro. Se pede alguma dessas mulheres que dizem, Mas a gente com isso, mas eu acredito que não sei. que o que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer, e que a gente tem que fazer, e agora eu já me conheço, porque eu não sei como eu, mesmo na cidade de Agoma, mas eu acho que o que eu estou aqui, é a minha república, e eu estou aqui, eu tenho aqui uma foto, e 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 eu tenho aqui uma foto, não se ver com a força de lor e elembrou a boca e coêbe para o condamnido a passando a bonita a vontade e ele faz oi é o da e pois alana cristiana malanga e ter frambo batital e logo lá e te iba monté ceder doi é super república e sacrifia que bambou e sali fena doi a reiki búsqueda moda operador hoje de Eles estavam na Constituição e não se sentiam com os abogos, na República Democrática do Comunho. Eles estavam ouvindo uma sieste, eles eram democrático. E pelas pessoas chamadas de vías de BREDO, eles estavam falando que isso era abogoso. Isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Porque está aqui no meio operativo, nós nós temos alguns policiais de la sociedade que colaboram com eles. Não eles têm contrastado. Sim. Eles têm sido provisitadas no talkedado pelo Viacuc. Mas ele tem o gestão, não tem o gestão. Ele me disse a Zali, certo? Ele já tinha sido armadien. Ele vai me torcer a겨�ar. Ele não tem o gestão. Não tem muito tempo. Eu tenho uma consciência tranquila, e a polcaga, onde é a bande de terroristas de M23, ele não pode ter que o Lugelagino. O Lugelagino é o oficial, onde é o Lugelagino é a armada. C'est-à-dire, a questão do Lugelagino é que o Estado a apliquei muito bem. Porque o que eu estou a Christian Malanga, o Lugelagino é a apel, o que o Lugelagino é a apel, é que o Lugelagino é a apel, e o que o Lugelagino é a apel, é que ele vai dar cassação, e que s round opl cloudy, ele vai obter o Lugelagino. Mike é exigente o at Egado. Desses são que ele vai ter fazem o Lugelagino. Qualquer como o Lugelagino, o Lugelagino é o presidente. Como a Inseiyon, ele vai estar 독osеше sanaada a Lugelagino com o Lugelagino com o Lugelagino com o Lugelagino com ele vai dar Fernando Santo バイ do Lugelagino Simplesmente, 2015, ele vai dar o político e egoísta E depois, quando ele perguntou, ele disse que ele falou que não, não deixa ele como a presença de a-rápido. Porque os que nem apostaram, que eles não podem votar em Rózala. Mas eu tenho aqui a comunhão, que mesmo a me pergunta, eu tenho aqui, 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 eu tenho aqui um vídeo, como eu tenho aqui, são aqui, eu tenho aqui. Os primeiros conversations são on-se… eu não pensei que minha amiga que seu engajado o bairro do que você等一下 para o professor porque as pessoas dizem isso, porque eles já dizem que eles eles já dizem que eu os monstigão eles tem que é tocado o professor no internet, não é interessante não, não interpela que eu todos os monstigão não é problema Nós trabalhamos nos colaboradores, não é? Não, não, não. Eu não quero dizer isso. Eu estou dizendo que é o legalista, e o longo do que eu estou dizendo que é o legalista, e nós dizemos que, tudo simplesmente, os que estão aqui estão aqui, não estão aqui, e os que estão aqui estão aqui, não estão aqui, não estão aqui, os que estão aqui estão aqui, a infratão é indivíduo, e vídeos, os amigos virais, os que estão lançados no ano de lundi, que foi Laurence Sokoko, a criado um movimento politico-militário. E, eu acho que, no próximo momento, quando eu falo, nós estamos aqui, 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 joutkimi, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, porque Nat pegouĄ, eu falo ele um Nacional, eu falo, e sand ou�, não doutes juridictions e rossam missaio e ali justiça militares e logo lábamo balancé officiellement recrutement para proteger mouvement via groupe armé politico militares ce n'est pas un problème nous sommes à la république nous servons la république mais eu vouloir me sa loran sokoko avali moko ya bateau e soki babu se baim se baim balai non regali erre grave à la minzela amabé parce que bateau eo da simbi mando qui pôna poboma ba congolais ou bakomana mokosi e koti kalakhozon até pour frez beaucoup mona loran mousset e agora, se transfer placas por seu poder no채 e não conseguiu, depois que a renversação do governo que direi aén, a gente que a gente não foi, mas que o PIXA foi, depois que a gente vai ter de ser uma constituição, depois a gente fez um candidato, mas não é mas de nada. Aqui, o número de operadores para acceder ao poder é já tracido, e só pela causa da criação, para ter uma rebelião. Vocês compreendam, à l'époque, o que eles estavam fazendo o Bukunzi, eles estavam fazendo o mundo e eles estavam fazendo o mundo, e eles estavam fazendo o mundo, e eles estavam fazendo o 14 octubre 2024, eles estavam fazendo um grupo de alias politico-militares para fazer e eles estão fazendo o estado que eles estavam fazendo o Brasil para que eles estavam fazendo o Brasil, porque eles não estão fazendo o Brasil, eles estavam fazendo o Brasil, Muito obrigado, M. Fabrício, meu amor, você sempre está fazendo isso no Brasil, como o Brasil, como a política de constituição e eles estavam fazendo o Brasil e eles estavam fazendo propaganda para que eles fossem fazer o Brasil, Eu não sei se que agora você gostou de compartilhar meu tempo com Augustine, sobre a reforma constitucional. Eu acho que isso. Obrigado por assistir. E agora eu vou responder a gente, a gente compartilhar a gente com Augustine Cabo Yadê. Sim, a gente compartilhar a gente com a Secretaria-Géneral. E a senhora do senhoras filhos? Antes, ele pediu para evas dados interlocutíveis, e ali que prévoit o presidente A.I. Augustin K.A.B.U.A. A.I.A. Então, o que eu respeita a opinião é que o estatuto de L.I.D.P.S. não prévoit o presidente A.I. E o que eu vou dizer que o presidente A.I.B.U.A. é 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 que temos que citar Çinapol a e, mas como sempre que classico, ele nos levises e VIPES, como era pois O presidente A.I.U.A. E que o texto deonya A.I.B.U.A. Isso é o 1. Deuxièmement, a questão da révisão constitucionária. A questão da qualidade. A questão da qualidade de recuperação política. A questão da qualidade de recuperação política. Eu vou explicar em detalhes. A questão da qualidade de recuperação política. A questão da qualidade de recuperação política e научá-lo fazer a surzyte. A questão da qualidade de recuperação política. É uma questão da qualidade de recuperação política. Quando a Baumoré foi contestada, ele procurou para a capacidade de forceria de deseja. de l'État. Isso significa que isso é muito bom, porque ele é l'autre, que ele é engajar o Lili de Pesce, que ele é assim a realizado o novo secretário-générale de Obi Sibu, porque, simplesmente, a convention democrática, Oyo e Pesceki, que ele é o poder, 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 que ele similipe. para o poder é o poder, ele o poder imitar这么, porque ele vai conseguir ter feito mandado, pois ele é o guerrer dire o ido plays, porque ele sóci says ele ó…. Ele não esteja terceira... mas, ele não esteja mesmo, ele não está a gente. Noino se termina com oido Caboel riots ao Milan di 오늘도 ensinando a D'ailleurs, ele teve essa decisão. Ele consultou quem? Porque primeir o Regal-Dirico é-depes. O político é-não é... Quando você já viu o poder, já falo isso, com ele pra gente mais queira. Você quer respeitar o Regal-Dirico? Primeiro, ele não se engajou. Isso é justamente. E se какой-то ele, ele se seguiu para o Regal-Dirico. porque eles estão atroces porque eles estão atroces que eles estão ligados a Zohar, ou a dança, eles estão ligados para que não se vingarizar, para que o momento eles estão ligados para a questão da revisão constitucional. Não, 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 não se acontece, não é assim. Quando eles estão de novo, a revoi a pratica que eles estão na casa de Zohar, onde eles estão ligados e eles estão ligados para que eles estão a data de fesce depois que a mulher apota mesmo moda de grietas e a maca chamar cabou se lembra os ali em continuidade é falha ou distinta boa agora vamos a partir abomi parti lelo com mona macaca va ser le liria efez l'excusa na na caixa que dimanche o combate ama bala a su suprim a réuni c'est vrai c'est-à-dire kabou ya ne gère plus les parties le message que eu posso lançar contra o cabulho, ou seja, o destino de cabulho, que é o mensagem de assalera, imunidade prescente de la gloa, a demissionado, tudo simplesmente, porque ele não pode fazer face ao legalistas. Nós somos legalistas. Cabulho, eu vou falar de cabulho, como ele foi criado a ser nomeado, porque ele se chama, a-t-se, ele foi nomeado em um estado, presidente AIDI de FES. Mas a estatua, ele foi criado, e ele foi criado. É da demagogia. É da demagogia, tudo simplesmente. Cabulho, eu vouloir lançar révision constitucionale. Você não vai ter como ideia? Não, eu vouloir ter a-t-se a-t-se a-t-se, a-t-se 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 a-t-se, eu vouloir em um tempo, mas agismos, eu vouloir ter a-t-se a-t-se, eu vouloir ter a-t-se a-t-se, porque o poder acolhante o poder, a-t-se a-t-se a representado a EPS, a-t-se a-t-se a-t-se, eu vouloir ter a-t-se 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 a樣. A-t-se 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 a-t-se, ele não tem que fazer a-t-se a denügue de sortos de reivisional assumir a EPS, mas agistar EPS, porque ele não tem que fazer a-t-se a-t-se na EPS, o poder, o poder, o poder, Eu acho que era no dia, o dia, o novo secrônia era. Em relação ao Distinco, ele. Em relação ao Distinco e Alessandro Atabyoube. Mas, antes do que ele desenvolvemos a çalışado do RTIM. Ele foi o que só tinha autorizado o governo de Yadim. Os dos queitamos o poder de l'IDPES? Ele era muito obrigado. O Partido Présidential, aqui ele lourde, os comunicadores foram desorientados. que não há de comunicado. E você se chama o Partido Présidential? Est-ce que os que estão no zoninho na cima, 10 anos atrás, que eles não podem perder? Est-ce que vocês vão ver como uma organização, organização e equipe, e a comunicação, não podem perder? Não podem perder, mas eu não posso falar mal a mim. Mas não, não podem perder, não podem perder, não podem perder o Partido Político. Não podem perder, não tem um poder, não tem um poder. Não, não. Você cuidarás de você que vaihar mal no time. Não! Não, não, não. Eu não tenho uma discussão e ele. Eu. Eu tenho uma discussão sobre isso, Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não sei, nunca sei, que nós vamos fazer isso, porque Asalai que governassem e ele, tem corrupção e a batida. Na minha vida, não sei. Mas mesmo, não perdão Asalai que eu não sei. Mesdi que você não perdeu isso porque você não perdeu isso. não é mais que todos os anos a mais de na liceu que perdeu à l'époque a organizado equipe e a communication, mas não é que a liceu ele é que hoje a comunicação e a lidar o presidente da república trabalha só, o que é que o partido lhe acompanha e a lidar não é que o presidente, o que é o que é na madra, o que é não é que a liceu, não é que não é que a liceu e o senhor, o que é a liceu, a acompanhado a ação do presidente da república não é que não é que não é não é que não é que o sal Ready推 não é que não é que não é吗 se o que o Ministro do cabrinha apesi agiu à révision constitutionnelles como deputê nacional ele foi pra mim, eu e sei de que o Sabi Augustin Kabouyá apesele à Molo Kola, representante à IDPES, je ne suis pas d'accord, parce que ses propos ne m'engagent pas. Eu vou falar sobre isso, e aproveitar o lance-me message, parce que ele disse, aujourd'hui à l'IDPES, o Liguel e-susouté, ele deve partir, e o asser e-saisi, e senna e a lance-me message, rapidamente, na boba ele, e o a kanecete, bisouma kombata, to goza loutourna. Non, 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 moi, je ne soutiens pas le message de Augustin Kabouyá, ancien secrétaire général de l'IDPES, e a kolobayete, ma communicataire, to vilgarisé, message à révision constitutionnelle. Il nous a donné combien? Ah, quand vous, non, non, to solo là, kan wasali kolobela, na kombo e va communicataire. Qui sont les communicataires ou y e a tindra na ma télévision? Peut-être a lobel ébamu, parce que quelqu'un comme moi, n'a oi kouza l'envoyé n'a o disney kabouyáte, e a oi kouza l'a communicataire y a o disney kabouyáte, qu'on a y a, apé sana sué 10 dollars, sué 20 dollars, je vais faire quoi avec ça? E zani bon moté, e don le chef de l'État. Pendant que eu y a des, mojouni amoura lélo, e o moona par exemple, e banzéla, e alé a rocoufa. Banzéla, e soussouté. E y a pas très longtemps, e na septième rio, mojouni amoura lélo, e n'a mojouni amoura lélo. Mais y a kabouyáza lélo, e n'a oi kouza lélo, e n'a oi kouza lélo, e n'a oi kouza lélo. E s'a érotal, a e rossal a ta constat comme éli, député, y a district, y a mohamb, y a, oui, y a mohamb, mohamb, y a, y a oi kouza lélo. Non, question y a zali, y a covilgarisé, révision concessionnelle, mais des alí initiatives, y a kabouyáte. Ce n'est pas lui qui peut nous envoyer. Parce que lorsque nous l'avons commencé, ce n'était pas lui qui nous avait envoyé. Et lélo, a lélo, a profité, parce que y a mounibiso, a moussé soutourner la révision concessionnelle. Quels sont les préalables où il y a zoologé la révision concessionnelle pour avoir fait quoi? Kabouyákoum, y a koum député national, député à Zaliouana, l'initiative, y a propositions, y a loho, y a covilgarisé, projet, y a loho, y a méni, n'a oi, message n'a relancé dans le Congolais par la Mabiso. Révision constitutionnelle et Zaliouana, l'initiative d'ancien secrétaire général Yair Dépesté, parce que la révision, oui, ancien secrétaire général Yair Dépesté, parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est premier à la constitution. Est-ce que, je me dis, même dans mon dos, ça, là, il change, je me suis, je me suis, je me suis, il y a révision constitutionnelle. Révision, faisons les débats en disant qu'il y a non, le changement de la constitution qui n'est pas prévu à la constitution. Parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Article 211 y a constitution à 2006, mais parce que la condition en haut, telle qui est modifiée en 2011, il est payé dans un état de dirigeance et l'État de CFT n'est pas payé à la carte mais pour qu'il n'y a pas ça. Mais Nazalina, on ne peut pas répondre là-bas comme on m'a dit. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Pourquoi faire le débat? Dans l'article 218 y a constitution et nous dit go, l'initiative et la révision constitutionnelle émane de un président de la république. Et le coup là, il a l'initiative et la président de la république. Kabouya n'est pas le président de la république. Ça c'est de l'air. Ce qui n'a jamais nasciment. Le président de la république, une fois élit le président de la république, nos fils, ils cessent d'être membre du parti politique. Il a l'initiative constitutionnelle. Et de quoi de quoi nous avons dit Kabouya qui a relancé au nom il y a IDPS révision constitutionnelle et comme il y a dérangé. Non, ça ne doit pas dérangé. La révision constitutionnelle est constitutionnelle à son article 288 de la constitution. Donc, on ferme le débat, on clore, mais au moins il y a un débat. Il y a révision et il y a un changement et la constitution. Ce qui Kabouya a l'initiative révision, ils allent la constitution ce n'est pas un problème. Mais changement et la constitution dès qu'il y a dans les années qu'on mène à la congobane il faut changer la constitution et non réviser la constitution. Il y a un changement à la congobane qui est basé dans la confiance et à la institution parce que ceux qui ont un mouvement politico-militaire ils allent à vivre. Ça c'est le 1. Ils ont dit qu'il y a un qui compte un peu qui est 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 parce que je n'ai pas ce que je me demande suite à l'initiative. Suite à l'initiative. Depuis qu'il y a la grande aventure qu'il y a la grande aventure et qu'on sort dans la aventure et qu'il y a la grande aventure et qu'il y a la grande aventure qu'il y a la grande aventure et 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 qu'il y a une aventure qui a tout le monde fait le pouvoir. Tout le monde. Non. Mais on ne peut rien que nous devons attendre la démocratique. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Muito obrigado a todos os jornalistas.